Amigo Daniel Brasil, conforme tu me dizia, pois então te agradeço, grande Adair Garcia. Precisando do Daniel, não tem noite nem tem dia, pois também eu te socorro, até para o Paraguai eu corro, para cantar verso e poesia, e assim eu vou cantando, neste exato momento, pois a tua terra tão buena, eu falo com sentimento, pois é Adair Garcia que tem garra e tem talento, e neste verso que canto, pois aqui eu te garanto, também tem meu consentimento. Obrigado Adair, por tua sensibilidade, pois sei que teu coração, ele é cheio de bondade, para ajudar os amigos sem correr nem idade, pois o verso daqui vai, para tua terra e no Paraguai, Deus abençoe tua cidade.